Nós começámos por falar aqui sobre como é que nós podemos olhar para as empresas e quais são os instrumentos com que podemos tornar a nossa experiência de criação de valor mais interessante. Foi por isso que criámos esta ideia dos Coffee Talks. Temos tido sucesso pelo país de fora e vocês não se vão sentir defraudados. Já estão? Bom, o que é que nós vamos conversar aqui hoje? Novos modelos de negócio e também estas questões de gestão que tivemos aqui a conversar durante uma parte da tarde. O Gonçalo é diretor de marketing do BCP. O António Manuel Campello é o responsável por uma comunidade de fundos do CRAW. O Fernando Amaral é dono e é o responsável da Senda Israel e Data. E a Cláudia Souza Rodrigues é a diretor-geral da Betocnet. Essencialmente, contabilidade. Gonçalo, eu vou começar por ti. Novos modelos de negócios, gestão. Bom, o que é que a banca pode ajudar aqui? Bem, primeiro, muito boa tarde a todos. Apesar de hoje estar com um dress code bastante informal, é sábado. Estás à vontade? Parece que sou o único bancário que estou obrigado a andar de fato de gravata, mas quando olhamos para este painel percebemos que, na verdade, na banca... Não seja por isso que eu tiro o casaco ao vosso. Exato. Dar-vos e dizer-vos que é um orgulho estar aqui na Benedita, dar um grande abraço ao meu amigo e comendador Samuel, que na verdade é um grande empresário desta terra. Comendador? Comendador. Foi dos últimos a receber a comenda. Dizer-vos que nós tivemos o desafio de trazer aqui à Benedita, à Solancígio, a reunião geral anual do BCP e que a nossa equipa saiu daqui absolutamente deliciada e que o meu presidente, a determinada altura, que é um grande inovador de tecnologia, dizia, percebi hoje numa empresa de pedra, que somos nós que estamos atrás da idade da pedra e rimo longamente, porque é um pulmão de tecnologia e de conhecimento. Bem, a todos, muito boa tarde e dizer-vos que é um gosto de estar aqui na Benedita. E parabéns pela iniciativa, porque mobilizar empresários, mobilizar decisores, não um sábado à tarde, numa lógica de congresso, numa lógica de associação empresarial positiva é mesmo um sinal da força da região e estão mesmo muito de parabéns para todos os organizadores. Bem, como é que nós podemos ajudar as empresas? Só um pormenor. O Gonçalo tem uma vantagem. É que o Gonçalo não é banqueiro apenas. O Gonçalo é empresário. Bancário. Não, é banqueiro. É banqueiro, já vão perceber porquê. Que ele percebe mesmo disto. É que ele é empresário. Eu já o vi a atuar como empresário. E, portanto, estas duas características são muito difíceis de encontrar uma pessoa e vocês vão perceber isto hoje a partir da apresentação dele. Bem, o Camilo é meu amigo e isso também não me ajuda. Bem, ora bem, eu sou filho e neto de empresários, também sou empresário, portanto, sei bem as dificuldades, sei quando é que se paga a Segurança Social, sei quando é que temos que pagar IRC, sei quando é que temos que pagar o IRS dos nossos colaboradores, sei as dificuldades todas do que é que é ter tesouraria mais apertada. E, portanto, estar num banco com o tamanho e a dimensão do BCP e a responsabilidade que o BCP tem na economia portuguesa ajuda muito a partilhar por dentro as dores que temos dos empresários por fora. Como é que nós ajudamos as empresas? Nós temos um balanço que é o espelho do vosso balanço, das vossas contas. Quanto melhores estiverem as vossas contas, melhores estão as nossas contas. O nosso grande objetivo é que as empresas tenham sucesso e que continuem a investir, seja para nós conseguirmos apoiar e colocar crédito, que é o grande desafio que temos hoje, seja para nós conseguirmos ter melhores soluções, tesouraria, depósitos e remuneração de depósitos. O nosso trabalho, e depois vão ver aqui alguns exemplos como o António, não é estar logo no início e dizer nós somos sócios desde o primeiro momento. O nosso trabalho é darmos todos os instrumentos para que as vossas empresas tenham sucesso desde o primeiro momento. Como podem compreender o que nós fazemos normalmente é apoiar as empresas no seu ciclo de vida. Quando nascem apoiamos com tesouraria, apoiamos depois a seguir com crédito, quando sentimos algum conforto, normalmente crédito curto prazo, ou seja, soluções ou com conta corrente, ou com soluções com factoring para desconto das faturas sobre os vossos clientes, ou com farming para pagamento mais acelerado aos vossos fornecedores. E depois avançamos à medida que o tempo vai continuando, para que chegue ao momento, porque normalmente as empresas não nascem, como nasceu aqui a Solancis, a dizer, nós temos aqui oito naves industriais, cinco projetos do Portugal 2030, mais dois projetos do PRR, mas as empresas nascem como as pessoas pequenas, fazem o seu caminho, passam pela sua maturação, seguem esse exercício trazendo mais capital, e quando há bons projetos, os bancos, e nós em particular, queremos financiar. E, portanto, o que é que nós procuramos? Procuramos, digamos, quatro elementos nos projetos. Primeiro procuramos gente boa, e isto é difícil dizer desta forma, mas, para ser claro, é o fator mais importante dos projetos. Hoje, nós financiamos os projetos com base na qualidade dos gestores que estão à frente desses projetos. Isso é meio caminho andado. Ter gente boa, honrada, séria, gente que, na verdade, deu provas na vida, seja como colaborador de outra empresa, seja como professor, seja como mecânico, seja como, digamos, responsável de um restaurante, gente boa. Segundo, precisamos ter projetos equilibrados. Ou seja, que apresentem um plano de negócios que seja sustentado, que seja equilibrado, e, sobretudo, que seja realista. O meu diretor de crédito tem uma expressão que eu acho que é boa, que também é uma pessoa terra à terra, como eu, que diz que é eu nunca vi uma imparidade aqui do banco em que o plano de negócios não viesse um brinco. Portanto, vamos ser realistas. E, portanto, acho que é mesmo importante ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. E, portanto, é mesmo preciso ser realista. E depois precisamos de um terceiro elemento, que eu acho que é o elemento mais crítico, que é os projetos têm que ter boas ideias e têm que ter capacidade de entrega. Ou seja, têm que ter vendas, têm que ter capacidade de sair do seu ecossistema normal, têm que sair do seu concelho, sair depois do seu distrito, depois a seguir sair do país, têm que ter exportadores, têm que ter cliente, que dê valor e que pague aquilo que é o valor justo de cada projeto. E depois, no fim, eu acho que é a parte mais relevante quando nós fechamos a operação, é que os projetos têm que ter futuro. Ou seja, têm que ter escala. Porque é muito difícil nós entrarmos num projeto e dizermos a nossa avaliação é que este projeto não vai passar dos 100 mil euros, ou dos 150, ou dos 200. Tem que ter escala. E quando tem escala, nós sentimos-nos mais confortáveis. 2 ou 3, se me permitem, com a humildade e com a juventude que tenho, 2 ou 3 exemplos de coisas que nós gostamos e que nós avaliamos muito positivamente. Quando os projetos nos aparecem com gente boa, com realismo, com cliente, e sobretudo com escala, quando nos aparecem este tipo de projetos, nós gostamos de ter avaliações cruzadas. Quem são as avaliações cruzadas que nós temos? São ou as garantias mútuas, ou o FEI ou o BEI, portanto, tem entidades que nos dão garantias, que nos permitem não ter que hipotecar a casa do empresário, nem todo o seu património familiar. Não é nada o nosso objetivo. O nosso objetivo não é ser imobiliário, o nosso objetivo é ser banco. Portanto, isso é para nós muitíssimo claro. Segundo, quando nós temos nesses projetos, por exemplo, acesso e avaliação por entidades públicas, que normalmente têm fundos europeus. Sejam essas entidades públicas, o IAPMEI, a AICEP, a Agência Nacional de Inovação, quando os projetos têm este, segundo cheque, portanto, segundo a avaliação, a nós é mais fácil. Porquê? Porque hoje há muitos fundos europeus, muitos e bastante alargados, há fundos no PRR que são mais complexos, mas há fundos que ainda agora abriram na última semana de abril, no Portugal 2030, com mil milhões de euros de incentivos diretos. Portanto, estamos a falar hoje de uma grande maioria de fundos europeus, de apoio ao empresariado e ao investimento, e isso ajuda-nos a nós. Porquê? Imaginem um exemplo, vamos pôr números pequenos para dar toda a gente de sentido envolvida. Um projeto de 100 mil euros para construir uma nova unidade industrial, para construir um novo turismo local, para construir um novo projeto agrícola, que ainda hoje vinha aqui a ver e via que é um olival absolutamente gigante ao pé da prisão de... Ao pé da Torre Bela. Ao pé da Torre Bela. Portanto, vamos ver as coisas desta forma. Um pequeno projeto com 100 mil euros, se tem 40%, que é o que está agora a fundo perdido neste concurso, mil milhões de euros, 400 mil euros e de receber diretamente a fundo perdido. Portanto, com 40% a fundo perdido, portanto, 100 mil euros, 40 mil euros, peço desculpa, vão receber a fundo perdido. Portanto, que se calhar com 10 mil euros dos sócios que fizeram aquela ideia e que querem levar aquela ideia para a frente, já estamos a falar de que o banco só tem que meter 50%, que são 50 mil euros. Se nós depois, nesses 50 mil euros, ainda conseguirmos enquadrar com uma garantia do Fundo Europeu de Investimento, ou aqui da Lisgaranta ou da Garval, se calhar quando vão olhar para o diretor de crédito ele pensa assim, bem, estes sócios estão a começar um projeto, estão a ampliar esta ideia, mas são 100 mil euros de investimento, mas o risco do banco são 20 ou 25 mil euros. 20 ou 25 mil euros é um carro, não é? Ou são 5 cartões de crédito para gente com dinheiro. Portanto, vamos cá ver. Nós aí corremos o risco e pensamos, bem, se tudo correr mal, nós teremos alguns ativos e já veremos como é que vamos fazer. este tipo de opinião tem que ser dada de uma forma muito pura, porque depois de começarem, e eu acho que é sempre o primeiro projeto que é o mais difícil, os empresários ganham um apetite e um gosto e uma ambição e uma alegria por crescerem. E, portanto, depois desse projeto de 100 mil euros um dia, é mais fácil aprovar um projeto de um milhão de euros do que o primeiro de 100 mil euros em que precisaram dos 40 mil euros do Portugal 2020 ou 2030 agora, e em que precisaram de colocar 10 mil euros de capital próprio e em que nós colocámos 50 mil euros, mas que, na verdade, como tínhamos lá uma garantia, por exemplo, de 50%, só pusemos 25 mil. E depois, um dia, chegam a pé de nós e dizem, tenho agora aqui um projeto para ampliar esta fábrica e agora já não quero bem só fazer esta fábrica, quero fazer mais 5 ou 6 ou 7 produtos. E nós aprovamos com muito mais facilidade um milhão de euros nesse momento do que aprovamos nos primeiros 100 mil. é na experiência, no conhecimento, no dia-a-dia, na capacidade de partilharmos informação, de vos visitarmos, eu já venho aqui à Solancis meia dúzia de vezes, é nessa capacidade e a outras empresas, não quero fazer só publicidade ao nosso amigo Samuel, é que trabalho nosso estar próximo das vossas empresas, conhecer-vos, conhecer o vosso negócio e dizer-vos assim, nós encontramos a melhor solução financeira para o vosso projeto. E isso faz-se com trabalho, com proximidade, com o negócio. Outra coisa que nós normalmente vos dizemos é, é sempre preferível partilhar um bom projeto do que ficar sozinho e ver uma boa ideia não nascer. Portanto, muitas vezes é preciso encontrarem o parceiro certo, encontrarem a pessoa certa, encontrarem o fundo ou o sócio certo que na verdade diz, eu acredito nesta ideia. E vamos então fazer este trabalho em conjunto. Porque muitas das vezes o que nós percebemos é que boas ideias, bons projetos, boas pessoas, nem sempre são bem sucedidos. Porque às vezes é preciso também boa gestão. E isso ajuda muito. Ou seja, ajuda muito terem gente que se sente confortável a olhar para os X6 e para os PowerPoints e a ir vender e a trazer valor aos vossos projetos e a trazer também capital. Porque nós não somos um banco de capital. O nosso trabalho é claro, é ter proximidade, é ter serviço, é ter capacidade de olhar para os vossos projetos como os nossos. E é dizer que quando colocamos dinheiro do Milênio BCP nas vossas contas, o que estamos a dizer é que estamos a ser sócios a prazo. Porquê? Porque estamos lá convosco. O que nós queremos é que são sócios a prazo, mas não muito longo. Portanto, o nosso objetivo é que vocês nos repaguem com velocidade e que nós saiamos com o conforto dessas operações. E portanto, nós o que fazemos todos os dias é criar esperança no empresariado para que possam investir com conforto. Eu dou um exemplo e depois para dar a palavra aos nossos colegas que é claro, nós teremos agora durante o mês de junho, mês 6, 3.555 milhões de euros finalmente do banco de fomento que o Camilo ia dizendo na última vez que tínhamos que era um tormento. Nós acreditamos sempre que o fomento vai dar alguma coisa. Finalmente, vamos ter 3.555 milhões. E invertemos a pirâmide do acesso ao crédito. Ou seja, como é que é o processo normal? Vocês, empresários, heróis da linha da frente, com ideias, com energia, com intensidade, dizem ao vosso gestor de cliente, que é o nosso embaixador na vossa empresa, é a vossa voz dentro do banco, não é a voz do banco dentro da vossa empresa, é a vossa voz dentro do banco. Dizem ao vosso gestor da empresa, olha, eu precisava ter esta operação deste montante, neste prazo, para fazer este projeto. E depois, o vosso gestor diz ao diretor comercial da região, o diretor-coordenador de toda a área, e depois, o diretor-coordenador manda para os colegas do risco-crédito, normalmente, neste caso, ou estão em Lisboa ou estão no Porto. Os colegas do risco-crédito pronunciam-se e mandam a aprovação ou a decisão de recusa com um conjunto de limitações. E isto é o processo normal em todos os bancos. E no BCP também era assim. Mas nós mudámos isso. Nós mudámos isso porquê? Porque também com ferramentas como o Vítor aqui mostrou, e dá-lhe um abraço e dizer que o Izibizi faz o seu caminho, com ferramentas como o Vítor aqui mostrou, nós vemos quais são as empresas onde nós temos apetite de risco-crédito e onde nós sabemos que normalmente aparecem projetos de investimento quando a economia está mais viva. E o que é que nós fazemos? Tomámos com as equipas de risco e de rating e com as equipas centrais a decisão de dizer assim. Há aqui 58 mil empresas, que para nós é relevante, é quase um terço da nossa base empresarial, 58 mil empresas onde nós estamos disponíveis a colocar crédito. E além dessas 58 mil empresas nós dizemos qual é que é o preço, qual é que é o prazo e qual é que é a nossa intensidade de produto. Se é produto de tesouraria ou se é produto de investimento a médio prazo. E com isso nós mobilizámos as nossas equipas comerciais. E para nós foi uma enorme surpresa, eu ainda não vos disse os números, mas tinha partilhado com o Camilo e com o António e com o Fernando a última vez que estivemos juntos. nós conseguimos mobilizar mais de 1.200 empresas e mais de 1.000 milhões de euros de investimento para uma linha que ainda não tem protocolo, não está assinada, não existe e está tudo à espera do Banco de Fomento. Nós não estamos à espera. E já dissemos aos empresários, a nossa regra é simples, ou eles se despacham e colocam cá fora o protocolo em junho ou em junho nós fazemos com fundos europeus, do Fundo Europeu de Inovação e do Banco Europeu de Investimento e é a nossa responsabilidade que vamos fazer este financiamento para que vocês investam no segundo semestre e não se atrasem nem mais de um dia. E isto que vos estou a dizer aqui hoje não é diferente do que vou dizer também com estes senhores na quarta-feira no Europarque em Santa Maria da Feira com 1.500 empresários e onde nós temos cá a Presidente Europeia, uma finlandesa que é a Mariette a Mariette Falksted do Fundo Europeu de Inovação e de Investimento. Ou seja, o nosso objetivo é simples. Nós temos que também ser catalisadores do investimento. Temos que chegar às empresas em Portugal e desafiá-las a dizer vamos fazer juntos este caminho. E isto foi no mês. Portanto, a nossa ambição é fazer 2 mil milhões de euros de financiamento até ao verão. Portanto, é a nossa ambição, é o que está desenhado no plano estratégico do banco, porque nós não podemos continuar à espera. Ou seja, nós não temos país para esperar. Não podemos nem continuar à espera que haja tempos de bonança, nem continuar à espera que o cenário económico seja fantástico, nem continuar à espera que os empresários muitas vezes se decidam, porque é nosso trabalho na banca também ser motor e ser impulsionador e muitas vezes nós temos um diretor comercial que é o responsável desta praça, que diz ao Gonçalo o que estás-nos a fazer é desinquietar os gestores para irmos desacomodar os empresários. E é mesmo isso, desinquietar os gestores do banco para irem desacomodar os empresários porque nós temos muito melhor economia quando a economia está nas nossas mãos. Deixem-me dizer-vos que na função em que eu tenho recebo estrangeiros todas as semanas e a maioria deles o que me dizem é que há sempre um diabo atrás de cada cruz. Dizem-me que o país está muito em debidade, dizem-me que a economia não é sofisticada, que temos uma base familiar de empresas que merecia era ter um conjunto de operações internacionais, dizem-me que nós temos setores da economia curtos e que na verdade não somos tão internacionalizáveis como gostaríamos e eu deixo-os terminar mas custa-me mas custa-me custa-me ouvi-los a dizer mal do meu país revolta-me e quem me conhece aqui melhor vai percebendo isso e determino e digo assim ok, já terminaram pronto, já terminaram ok então é simples só tenho uma pergunta para vos fazer retirando a Irlanda digo-me um país que nos últimos 10 anos na Europa inteira há 28 mesmo que o Reino Unido tenha tido melhor performance económica melhor performance industrial melhor performance exportações melhor performance consolidação de dívida melhor performance de gestão do que Portugal e isto para os analistas estrangeiros cá bem também é Balear o Banco também tem a mesma opinião sobre o Banco graças a Deus que os mercados já perceberam que não é assim mas também tem a mesma opinião e eles ficam mudos ficam mudos porque o que eu lhes digo é simples apesar das vossas opiniões isto é feito por portugueses com gente de fibra que na verdade depois daquilo que foi a crise da Troika em que percebemos que um Estado falido quase falia um país inteiro que nós dependíamos de nós próprios e passámos a Troika com uma enorme desvantagem competitiva para os nossos parceiros a seguir veio a crise logo a seguir veio a crise que para nós também foi um tormento do Covid e nós superámos o Covid depois veio a crise da inflação também a superámos veio a crise energética também a superámos e o que nós dizemos é simples quando está nas nossas mãos nós superamos nós passámos 32% de exportações do PIB mas na altura o PIB eram 168 bilhões de euros para 53% de exportações do PIB quando o PIB agora são 210 bilhões de euros portanto nós temos mais país mais economia mais rendibilidade mais prosperidade e muito mais dinheiro com mais capital nas empresas quando a decisão está na mão dos empresários e está na mão do setor privado portanto o nosso trabalho no banco é ajudar-vos a fazer isto acontecer eu costumo dizer muitas vezes nestas sessões que é há muitas empresas que precisam e merecem e têm que ter crédito nós no Milênio BCP temos 18 mil milhões de euros em crédito com as sociedades e empresas mas há ainda mais empresas que têm depósitos e que estão muitíssimo confortáveis porque nós temos 17 mil milhões de euros de depósitos ou seja se quem tem depósitos tivesse crédito nós nem precisávamos ter bancos portanto o grande desafio é este o nosso trabalho na banca é remunerar apoiar e gerir com segurança e com confiança quem nos confia aos seus depósitos e garantir que fazemos crédito com qualidade agora aquilo que vos garanto é que não queremos ver empresários de mão estendida e a pedir aos bancos A, B, C e D sobretudo aos nossos gestores o nosso trabalho é diferente quando vocês entrarem numa sucursal numa agência ou num balcão do Milênio BCP uma coisa eu vos garanto já está definido qual é que é o valor de limite de crédito pré-atribuído a seguir se precisarem de mais nós fazemos o circuito de crédito que permite dar realidade a muitos daqueles que são os vossos sonhos porque o nosso trabalho é dar realidade àquilo que são as vossas ambições nós estamos a fazer a nossa parte e garanto-vos não vos faltará do lado do Milênio BCP nem disponibilidade nem visita nem proximidade nem capacidade para vos dizer presente estamos cá vamos fazê-los juntos porque é assim que a economia faz-se avançar e isto faz-se com os nossos com gente de fazer e não gente de opinião que é o que eu recebo quase todos os dias no BCP que tem sempre prognósticos porque a economia nunca vai ser melhor agora até os camaradas do Banco de Portugal finalmente abriram os olhos e perceberam que o PIB vai crescer à série nos próximos 3 anos as exportações vão crescer à série nos próximos 3 anos o investimento com a formação de capital fixo vai crescer à série nos próximos 3 anos eu não combinei isto com o Gonçalo eu já vos tinha dito isto antes eu vou terminar que o desemprego vai descer que a inflação não passa dos 2% e que nós somos um país muito melhor do que aquilo que nós próprios achamos deles como é que sabem isto quando chegam estrangeiros carregados de dinheiro e dizem assim banho para Portugal para ser feliz porque isto é o melhor país que eu encontrei também encontro desses que descobrem Portugal e dizem nunca mais daqui saio vários portanto deixem-me dizer-vos vamos aproveitar que nascemos e vivemos no melhor país do mundo para lhe dar qualidade para nós termos qualidade para as próximas gerações serem portuguesas e não terem que emigrar é esse o meu grande objetivo passa aí o António se for ou o Gonçalo vou te pedir para eu avisei eu avisei que ia valer a pena ainda não acabamos ok Gonçalo para a próxima não te esqueças dos 3 C's ok a seguir vamos falar dos 3 C's já falamos dos 3 C's ok António novos modelos de negócio e sobretudo nova gestão novas lideranças o que é que o que é que nós por exemplo no vosso caso os fundos o que é que se pode acrescentar a isto qual é a criação de valor que pode acrescentar a este modelo bom boa tarde obrigado pelo convite para estarmos aqui foi realmente energizante este discurso inicial do Gonçalo e é verdade nós temos várias participadas dos nossos fundos que receberam uma cartinha do BCP a pedir um conjunto de documentação muito rapidamente para poder iniciar já sei já sei mas são é mais quase 10% do balanço António a próxima 10% do balanço nós vamos colocar 2 mil milhões de euros é a nossa decisão e 2 mil milhões de euros é mais 10% do nosso balanço dito isto é menos de metade do que colocámos no Covid no meio da tempestade 4 mil e 400 milhões de euros portanto estamos confortáveis bom e em relação à questão que me colocou olhando para aquilo que foi apresentado no painel anterior pelo Vítor sobre inteligência artificial obviamente que os novos meus negócios passam muito pela inteligência artificial e pela robótica há áreas em que a robótica é essencial a agricultura por exemplo todos nós hoje vamos ao supermercado e pagamos provavelmente 30% mais pelo azeite porque não há mão de obra para apanhar a azeitona em Espanha não há mão de obra para apanhar a fruta no Oeste não há mão de obra para apanhar várias produções um pouco por todo o mundo e por muito que queiramos trazer os imigrantes nepalês ou de outras nacionalidades para nos apoiar nessa área a robótica é uma clara opção de futuro e a segunda é a inteligência artificial nós na Blue Crow já usamos a inteligência artificial temos um sistema de CRM de inteligência artificial que nos permite acompanhar não só os processos de investimento como os processos de acompanhamento das participadas temos um processo de inteligência artificial para criar um atendedor de chamadas quando temos um pico de procura os nossos fundos são vendidos e por isso não temos vendedores ilimitados temos vendedores limitados e por isso temos um atendedor automático que nos permite fazer essa capacidade adicional quando não há capacidade humana temos um sistema de apoio com o chat GDP que alguns de nós usamos para preparar reuniões preparar conhecimento por exemplo quando vamos visitar uma empresa e essa empresa tem contas podemos e fazemos muitas vezes entregar o relatório de contas e pedir dados concretos sobre aquela empresa para saber quais são os indicadores e a grande mudança como disse o Vitor e bem é que esta alteração esta nova tecnologia chamemos-se esta nova revolução industrial ao contrário das outras que foram revoluções industriais de mais do que uma geração é uma revolução industrial que eu acho que vai ser muito mais rápida isto é não só é mais rápida como a adaptação do mercado de trabalho é muito mais rápida do que antigamente o que dizia antigamente era as pessoas punham um robô numa fábrica os empregados daquela fábrica iam-se embora para o desemprego hoje em dia se usarmos a inteligência artificial num escritório de advogados ou num escritório de economistas como o nosso nós não vamos despedir as pessoas vamos é ter mais eficiência na sua utilização e a capacidade que essas pessoas vão ter de perceber como usar a tecnologia vai ser muito mais rápida isto é não vão ser os nossos filhos que vão usar o chat-GDP vamos ser nós a usar o chat-GDP nos próximos 5 ou 10 anos essa eu acho é a grande mudança que vai acontecer nos próximos anos em relação aos novos líderes obviamente que havendo mais esportividade os líderes têm que também ser muito mais presentes porquê? porque as características que nós vamos precisar nas equipas do futuro são totalmente diferentes das que temos hoje hoje em dia as pessoas controlam-se pelos horários controlam-se pela permanência no local de trabalho controlam-se por outras formas diferentes e no futuro vai ter que ser diferente no futuro vai ter que ser diferente porquê? porque aquilo que nós precisamos das pessoas é diferente da presença física é uma presença mental é uma eficiência é um foco totalmente diferente daquilo que é hoje em dia hoje em dia precisamos quase que autómatas grande parte dos setores industriais e comerciais da economia e daqui para a frente com a inteligência artificial nós temos que ter mais inteligentes que a inteligência artificial o que significa que temos que ser melhores temos que saber tirar partido dessas ferramentas e isso requer foco e por isso o líder tem que mudar o líder tem que ser mais humano para contrastar com as máquinas tem que ser mais presente para contrastar com a necessidade andar sempre a passear de um lado para o outro e ir buscar novos mercados porque os mercados são cada vez o mercado é cada vez mais pequeno quer dizer o mundo hoje em dia é tão ou mais pequeno quase que um bairro era antigamente António num dos painéis anteriores nós percebemos que a região da Benedita tem 70% das empresas que compõem um tecido empresarial tem menos de 20 anos a vossa experiência com os fundos com a aquisição de empresas para ajudar a crescer o que é que poderia trazer por exemplo para uma zona como esta para uma região como esta pronto nós por natureza procuramos investir fora dos grandes centros urbanos temos áreas muito industriais de fundo temos áreas mais tecnológicas onde também saímos por estranho que pareça de grandes centros urbanos e a experiência que recebi hoje na Benedita é igual à experiência por exemplo que vemos em Emonção onde temos dois ou três projetos altamente tecnológicos uma vila também pequena mas que tem conseguido recuperar os seus filhos e os seus netos para tecnologias altamente avançadas e isso pode aplicar-se um pouco para todo o país quer dizer hoje em dia estar na Benedita estar em Monção estar no Cartaz ou em Faro é quase irrelevante desde que haja uma estruturação de base daquilo que é as opções daquilo que são as opções governativas da zona como é óbvio nós não podemos fazer fábricas eu penso já não me lembro quem terá mencionado isso que é juntar a industrialização à habitação quer dizer nós não podemos tentar trazer para uma localização tecnologia e emprego se depois não temos sítio para as pessoas viverem há às vezes um desfazamento entre aquilo que é a realidade de um empresário e aquilo que é a realidade do que é possível na política que às vezes é totalmente diferente o empresário é um líder e por isso tem o poder absoluto na sua empresa e geralmente a política é um bocadinho o equilíbrio entre as várias perspectivas mas repare o Luxemburgo tirando o facto de estar no centro da Europa não tem nada a mais do que nós temos e hoje em dia numa economia do conhecimento numa economia de informação essa centralidade é totalmente irrelevante Fernando o que é que se pode acrescentar a isto? Tu tens uma empresa que faz software também aliás duas empresas de muito sucesso deve-se dizer como é que nós como é que estes sistemas de software novos podem ajudar a gestão e as empresas? Nós somos sempre os culpados de tudo nós e a senhora da limpeza quando alguma coisa de errado acontece tem sempre a ver com os tipos de informática O Fernando Amaral comprou a Sandy Gelli Data em plena crise financeira não sei se existe muito bem a ser da academia mas é verdade em plena crise financeira mas foi é verdade eu tenho uma visão até para ser um bocadinho diferente senão estamos aqui todos a dizer a dizer o mesmo eu cheguei hoje e estou assim um pouco lento porque eu cheguei de uma viagem eu cheguei de Moçambique vou eu ontem às 11 da noite eu vi as imagens no Facebook aterrei hoje às 9 da manhã que normalmente eu não faço isso no Facebook gosto de ter 15 dias de desfazamento que é para a minha concorrência não sei onde é que eu ando fora as imagens que ele mandou tirando isso há uma parte tudo isto que nós estamos aqui a falar que nós os damos a personalizar e nós estamos a falar de inteligência artificial mas não vai ser muito diferente do que foi a introdução do telemóvel ou do que foi a introdução da internet porque quando a gente diz que a inteligência artificial vai ser qualquer coisa que vai acontecer numa geração se calhar a internet teve muito mais impacto do que aquilo que a inteligência artificial porque a inteligência artificial preciso não esquecer é um bebê portanto é uma coisa que a gente faz perguntas diz coisas muitas giras mas também diz coisas muitas estúpidas e se a gente voltar a repetir a mesma pergunta e se é que não concorda com aquilo já dá outra resposta completamente diferente daquela que disse primeiro e portanto é algo que deve ser usado com alguma moderação agora como falava há bocadinho ali o Gonçalo já há modelos já há coisas que podem que podem ser ser feitas que substituem algum trabalho humano mas que é preciso ter cuidado e é preciso ter algum cuidado porquê? a primeira coisa e todos nós eu gosto de dizer coisas polémicas é que todos nós parecemos inteligentes a utilizar a inteligência artificial qualquer apresentação é bonita é agradável é bem feita é bem estruturada e a pessoa menos capaz do planeta é capaz de fazer uma apresentação fantástica com o uso de inteligência artificial o que quer dizer que nos nivela a todos um bocadinho por cima o que pode ser perigoso uma primeira questão uma segunda questão é a geografia nós estamos aqui a falar estamos na Europa mas se nós formos para a África se nós formos e às vezes a gente por exemplo olha para a África de uma forma um bocadinho desplicente a Nigéria tem-se ao verro 50% da população da Europa toda é a primeira vez na história da humanidade que a Europa não é o centro do mundo se nós dividirmos o mundo em dois não tanto como o tratado de Tordesilhas mas pelo Oriente e pelo Ocidente o Oriente funciona todo muito bem sem precisar de nós se hoje tivesse que haver naus elas vinham do Oriente para o Ocidente porque o negócio se falarmos se agarrarmos na China e na Índia estes dois juntos fazem a parte mais importante só ver 33% da população do mundo e portanto todos nós aqui estamos a final do dia euros de dinheiro é preciso não esquecer que grande parte das coisas que nós importamos ou para onde exportamos um dos países é a China que não está na Europa e portanto e para quem já teve o privilégio de ir a Beijing de ir a Pequim nós chegamos a um hotel de 5 estrelas já me aconteceu ter 12 pessoas na recepção dizer no meu inglês macaroni good morning e estarem 12 pessoas a olhar para mim sem fazer puta ideia o que eu disse quando chegarem a um hotel a Pequim peçam o cartão normalmente está na recepção do hotel que está em chinês a morada do hotel porque a probabilidade de sairmos do hotel e voltarmos àquele mesmo hotel naquele dia é baixa porque em Pequim ninguém fala inglês portanto é bom que levem o cartãozinho porque aquele cartãozinho é o vosso passo da vida é para voltarem à cama para voltarem à mala para voltarem a Portugal porque sem aquele cartão vocês vão se transformar nos primeiros mendigos europeus deve haver alguns eu acredito que há muitos europeus em Pequim que andam perdidos ainda hoje há seis meses a tentar sair de Pequim e portanto dito isto quando olharmos para todas estas coisas estamos aqui a falar mas numa perspectiva mais global planetária esta realidade que nós temos na Europa não é a mesma realidade que nós temos noutros continentes e noutras geografias e cada vez mais eu estou a dizer isto nós não se desgrupo porque nós o ano passado tivemos projetos em 94 países temos um produto por exemplo que é o Sendas Explorer que está em 27 línguas isto é muito interessante dizer é muito giro mas depois não vou repetir outra vez em relação à China e outras geografias o passar um semáforo ou uma passadeira em Tóquio também é uma aventura extremamente engraçada e estes países vivem com realidades completamente diferentes eu estive em Taj Mahal e fui a uma loja que eles fazem lá um uma aquele marmo granítico com pedras semipreciosas usam a mesma técnica e algumas pedras para fazer por exemplo suportes para mesas que utilizaram Taj Mahal que é uma operação falhada não sei se sabem o Taj Mahal foi construído por um um rei para a terceira mulher portanto não para a primeira nem para a segunda e depois de ser construído mandou cortar as mãos dos artesãos portanto ele não queria internacionalizar aquele aquele projeto e eles fazem cá fora em lojas coisas pequeninas suportes para copos para pratos para mesas e na Índia estamos a falar na Índia eu comprei lá um suporte idêntico esta mesa que aqui está à frente caso não deixe-me lembrei ainda que tenho isso foi uma coisa realmente uma compra fantástica que nem sei onde é que está e entregaram-me em casa em Lisboa no escritório Lisboa na 5 de outubro que eu recebi gratuitamente porque o governo da Índia suporta todos os custos mesmo a pequenos artesãos a empresas familiares e às vezes nós falamos de empresas familiares a PMDL, a Peugeot há muitas empresas no mundo são empresas familiares eles entregam no mundo em qualquer parte do planeta gratuito suportado pelo governo indiano portanto nós compramos o que compramos e se trouxermos tem aquele custo custa mil mas se servemos para entregar em Portugal também custa mil não custa nem mais um cêntimo e portanto estas economias são economias que vão estar a competir conosco no futuro e que é uma dificuldade quando nós falamos em atividades principalmente produtivas são sérios candidatos indo aqui ao centro e eu estou-me a alongar imenso que é para me vingar ele teve tanto tempo a falar que agora tenho que me vingar indo agora à parte das tecnologias onde é que nós ajudamos nós este ano curiosamente fazemos 40 anos e não vou dizer o cliente também não é relevante mas é um cliente ali em Orem um dia destes dizia-me que possivelmente nós não tínhamos pedalada não é difícil não e Orem há muitos se eu dissesse quanto é que eles faturam é que se calhar decidiam que era mas mas diziam que a gente se calhar não tinha pedalada porque são nossos clientes há 30 anos e que nós não temos pedalada para para nos mantermos lá enquanto fornecedores de sistemas e eu aceitei esse desafio aceitei esse desafio e dizia uma coisa muito simples que é se calhar é uma pessoa com quem eu tenho confiança obviamente para poder dizer isto se calhar tu é que lhes pedalada para trabalhar conosco porque em 40 anos as tecnologias com que nós começamos a trabalhar são completamente diferentes os desafios que nós temos hoje não tem nada a ver com aquilo que era há 40 anos atrás e as empresas todos nós se olharmos para a nossa atividade mudamos até porque as pessoas que nós hoje temos a trabalhar não são aquelas que nós tínhamos há 40 anos atrás são pessoas novas com tecnologias novas com coisas novas e portanto as empresas podem ter 40 anos mas tem que se ajustar a uma nova realidade e aqui sim vem a grande dificuldade que é por vezes nós temos um sistema a trabalhar na organização só que ele está parametrizado e está a funcionar como foi parametrizado há 20, 30, 15 anos atrás e aquilo foi feito ou foi definido para uma determinada realidade e hoje a realidade é outra a questão da inteligência artificial é um ponto a questão da mobilidade é outro ponto a questão de nós cada vez mais temos que fazer há tempos pediram-me na Câmara Municipal da Sertã para eu mostrar o segredo do meu sucesso e eu levei uma fotografia com o segredo do meu sucesso conta quilómetros do carro e tinha lá o número de quilómetros esse é o segredo do meu sucesso é correr é andar atrás das coisas é por muito a inteligência a inteligência artificial nos vai fazer não sei se é correr mais se é correr menos se calhar correr com mais qualidade mas é e de igual modo andarmos atrás das coisas e depois é preciso não esquecer um fator que ambos os dois como dizem os políticos falaram que é a questão das pessoas as pessoas não vão ser dispensáveis as pessoas vão ser cada vez mais importantes as pessoas hoje são muito mais importantes do que eram há 20 anos atrás precisamente aquilo que o António dizia há bocadinho hoje em dia o foco tem que ser muito maior a qualidade das pessoas tem que ser muito superior pode não ser importante onde é que elas estão fisicamente tem que haver outro tipo de controle o controle pode não ser o horário mas o trabalho feito a produtividade resultado o valor criado eu tenho um amigo meu que um dia destes que isto é uma realidade que isto não fala nas conferências não fala nestas coisas numa das big five dizia um dia destes que tinha colaboradores que ele tinha a certeza absoluta que estavam em casa a trabalhar para a concorrência e isto também acontece que é quem trabalha mal no escritório não trabalha bem em casa de certeza absoluta ou nas empresas quem trabalha mal no escritório nas empresas não trabalha bem em casa de certeza uma pessoa desorganizada no escritório na empresa não é uma pessoa organizada em casa e portanto quando a gente fala nestes modelos híbridos de teletrabalho a minha perspectiva é sempre dependendo das pessoas dependendo da atividade nós temos técnicos de hardware eu não vou pôr uma bancada um mecânico num carro eu não vou pôr um mecânico num carro a trabalhar em casa em teletrabalho certo? há atividades que não é possível e isto depois nas empresas todos nós sabemos que lidamos com seres humanos muitas vezes é difícil lidar com pessoas e ter que explicar porque é que o António pode estar em casa pá e a Maria tem que vir para o escritório depois vê a diferença de género se calhar tem que vir para o escritório porque eu sou mulher eu tenho um amigo meu que estava em Inglaterra foi acusado de assédio sexual um processo longo longuíssimo por uma rapariga e depois ele no fim tive que dizer que era gay e depois disse ao contrário disse assim então agora se calhar a perseguição é contra mim e nós hoje vivemos com uma série de realidades que são novas realidades que a inteligência artificial não vai resolver quando se fala do papel de um gestor de um empresário nós hoje temos desafios como nunca tivemos e lidar com pessoas é o nosso maior desafio hoje porque as pessoas hoje têm uma expectativa cada vez maior quando nós falamos aqueles números são números fantásticos mas há 30 anos eu pagava melhores ordenados do que eu pago agora porque estes números são todos bonitos mas a verdade é que há 30 anos atrás era mais fácil comprar uma casa do que é agora muito mais fácil as casas eram mais baratas também e portanto nós hoje em relação aos mais jovens eu gosto de dizer que são miúdos porque eu tenho 55 anos mas eles têm muito mais dificuldades eu quando fui trabalhar para Lisboa eu vim de uma terrinha que eu falo sempre que é Sernácio de Bom Jardim depois eu vim para Lisboa onde eu vivo agora e pagava por um quarto no intendente 15 contos 75 euros hoje um quarto em Lisboa para um estudante por menos de 500 600 euros não salgou um quarto e o meu primeiro ordenado foi na ProLógica a trabalhar numa linha de Autodesk que eu entrei para o direito estudava à noite e trabalhava dia e o meu ordenado eram 600 euros 120 contos e eu li ver a Silva disse-me se eu fosse tão inteligente como parecia se eu fosse tão bom de cabeça como era de conversa passado 6 meses dava mais 30 contos eu 6 meses depois ganhava 750 euros consegui enganá-los vocês pensavam que era inteligente não foi fácil mas consegui hoje paga-se ordenados mínimos para fazer muitas atividades e isto é uma realidade que nós enfrentamos hoje 30 anos depois não vou discutir ou não vou falar com os mais antigos os mais géneros que aqui estão quanto é que custava um bitoque quanto é que custava um prato de sopa quanto é que custava um táxi quanto é que custava um litro de gasolina que eram 30 escudos quanto é que custa hoje porque a realidade hoje é completamente diferente e este sim é um grande desafio que nós temos portanto respondendo concretamente à pergunta que o Camilo fazia há pouco o desafio é cada vez maior porque nós vamos ter que adaptar aquilo que eu considero o mais crítico que é as pessoas a uma realidade nova uma nova dimensão depois de internet telemóveis que é a inteligência artificial que vem facilitar muita coisa mas também temos um trabalho a fazer que é dentro da cabeça dos próprios empresários porque para terminar eu costumo dizer que o Covid participei em muitas conferências em muitos sítios em televisão em jornais e artigos e um livro tudo muitas coisas muito giras a tentar convencer as pessoas da importância da mobilidade dos BPMs dos CRMs o Covid numa semana conseguiu explicar mais do que em uma década numa semana as pessoas perceberam tudo a importância de poder aceder ao escritório remotamente mas isto também trouxe novos perigos como é a questão dos nossos sistemas estarem expostos ao exterior qualquer pessoa poder aceder termos dados encriptados andarmos a pedir bitcoins para desencriptar a informação portanto nós é rara a semana não temos um cliente numa parte qualquer no planeta seja em Gola em Moçambique ou em Portugal que não esteja encriptado com alguém a pedir dinheiro para desencriptar a informação e não sei se sabem eu nunca sei este tempo ao certo qual é o tempo médio de um hacker na empresa até se dar a conhecer alguém quer arriscar um número em dias é acima de 200 dias portanto está lá a passear durante 200 dias a recolher a informação um tipo que dá 200 dias no nosso sistema sabe mais do nosso sistema do que vocês próprios muito mais no dia que ele der o tranca naquilo tudo ele sabe o que é que está a fazer e normalmente são pessoas para o mal mas são pessoas muito competentes e isto também é uma nova realidade porque esta questão dos sistemas de inteligência artificial que estamos aqui a falar hoje vai trazer um maravilhoso mundo novo é verdade mas temos que nos preparar eu aproveito sempre estes momentos para criar esta alerta porque vamos ter que nos preparar para uma realidade completamente diferente porque as ameaças que vamos ter no futuro são também maiores tem de ser diferente mas agora vais ter dificuldade de acrescentar qualquer coisa ao que vos esteja Cláudia não vai não não vai não Cláudia antigamente a gente olhava a Cláudia uma empresa de contabilidade nós olhávamos para a contabilidade como um number crunching ali os números mas isto está a mudar também ou seja são cada vez mais conselheiros das empresas e não apenas analista de números sim boa tarde antes de mais agradecer o convite da associação microfone para a boca por isso para a benedita efetivamente a Betocnet é uma uma organização que trabalha com contabilidade consultoria e processamento salarial e também nós até porque ouvimos o Vitor muitas vezes e percebendo que o futuro da profissão vai alterar e alterar muito rapidamente tivemos a necessidade de olhar para dentro e repensar de que forma é que nós iríamos criar valor porque é disto que se trata o modelo de negócio e também nós mudamos e alteramos o nosso modelo de negócio para nos adaptar e criar valor ao mercado se anteriormente funcionávamos numa lógica de business to business portanto produzir informação contabilística e financeira para entregar às empresas percebemos da necessidade também de neste processo acrescentar valor e eliminar o erro humano e tornar o nosso trabalho mais eficiente com esta reflexão e acreditando que a inteligência artificial as novas tecnologias e os novos modelos de negócio que existem no mercado também irão ter impacto nos profissionais que trabalham que nós olhamos para dentro e efetivamente mudamos o nosso modelo de negócio no sentido de poder criar uma rede de contabilistas certificados e independentes que trabalham efetivamente sobre a sua orientação técnica e especialidade mas agregando-lhe a partir da casa mãe um conjunto de competências sejam elas do foro tecnológico portanto recorrendo ao nosso portal à nossa possibilidade de fazer o reporting com a entrega de valor acrescentado ao cliente sejam essas mais valias do ponto de vista tecnológico mas também e como estava a referir o Fernando do ponto de vista da qualidade na prestação deste serviço esta qualidade implicou que fôssemos à procura da certificação ou seja de um sistema integrado de gestão a ISO da qualidade é de conhecimento da maior parte das pessoas mas nós quisemos ir um pouco mais longe e este ano inclusive já éramos certificados na 27001 precisamente porque a integridade e a disponibilidade e a segurança dos dados a que temos acesso e o nosso passo a seguir em termos tecnológicos será fazer aquilo que o Vitor te explicou há pouco a segurança destes dados para nós é de extrema importância porque nós temos no fundo a informação e os dados das empresas para as quais trabalhamos na nossa mão fomos buscar essa certificação fazemos inovação a nível tecnológico para a profissão e mais do que isso tentamos criar e aí a nova liderança criar nestes empresários que são independentes que têm o seu escritório e que trabalham com as suas pessoas uma linha de pensamento que os permita entregar valor ao seu cliente de uma forma mais rápida mais célebre e com menos erro humano sustentado então neste novo modelo de negócio que é o modelo de rede o marketing multinível Gonçalo três C's eu acho que a malta precisa de ouvir estamos aqui a falar modelos de negócio empreendedores três C's bem eu acho que o primeiro C depende sempre da pessoa é preciso ter muita confiança em vós próprios no vosso negócio na vossa ideia na vossa equipa e essa confiança nasce na verdade naquilo que é a alma que mete em cada um dos em cada um dos projetos é muito difícil quando trabalham connosco nós não olharmos para gente que esteja confortável não é esse o de grandes desafios mas que não sinta que tem na verdade capacidade para levar um projeto para a frente e isso é é o que faz distinguir os portugueses no dia a dia de uma forma muito positiva e de uma forma muito proativa os empresários têm normalmente carisma são gente que normalmente faz irradiar sobre si uma vontade uma intensidade um orgulho uma vontade de fazer acontecer que para nós é muito muito relevante porque nós no outro dia recebi uma empresa nas áreas de recuperação de crédito e eles diziam assim mas nós fizemos tudo certo e eu disse assim mas conhece alguém que tenha morrido com 80 anos e que não tenha entrado em umas urgências e ele não pronto é só isso veio aqui às urgências passa aqui dois meses ou três ou seis mas vai sair daqui para continuar e ele pronto não tínhamos nada dessa ideia eu disse não é por isto de se chamar agora já mudou o nome disso como diretor de marketing tenho esta capacidade agora chama-se direção de acompanhamento especializado já não diz recuperação já não dá aquela ideia vou focar sem nada uma vez também tinha uns colegas que tiveram uma ideia absolutamente fantástica que era criar um comitê que era comitê de recuperação de crédito e eu disse não isto vai se chamar care que é comitê de acompanhamento e recuperação especializado portanto eu acho que há um caminho care na lógica de inglês de cuidar de nutrir de ajudar nurture eu acho que esse é o primeiro ser que tem que haver claramente é confiança de quem faz de quem escuta de quem leva para a frente de quem sabe que vai haver sempre uma pequena parte do caminho que tem tempestade que tem tormenta que tem dificuldade não conhece empresas que sejam sucessos desde o primeiro dia aliás vejam a empresa mais valiosa do mundo que é a Apple vejam quantas vezes demorou e quantas vezes falhou para fazer o que faz hoje vejam um outro exemplo europeu que eu acho que diz muito hoje a Nespresso é vista como uma empresa absolutamente fantástica mas quando introduziram as capas só a quarta vez é que acertaram e portanto tentaram várias vezes portanto há muitos e bons exemplos também em Portugal de empresas que são absolutamente notáveis e que tiveram muitas dificuldades e que mudaram radicalmente o negócio mesmo nos grandes negócios se forem ver na Amorim não foi tudo um vento de popa na Sonai não foi tudo um vento de popa começaram como industriais acabaram como retalhistas na Jerónimo Martins esteve longe de ser um vento de popa e a tendo um resfriado brasileiro que se na altura não tivesse um banco como o BCP de suporte tinha caído um dos maiores grupos para não dizer o maior retalhista português e que hoje com muita dificuldade e com muito desafio se mete noutro conjunto de operações e que entra em novas geografias também na América Latina mas não o Brasil que permite na verdade esse crescimento portanto não há só ventos de popa há mesmo muitos ventos de dificuldade o segundo tema e o segundo sei que eu acho que é absolutamente crítico é empresas com foco nos clientes se não tivermos empresas com clientes não há negócio porque no fim das contas tem que haver alguém que paga o valor da fatura que nós emitimos que tenha liquidez que tenha confiança que tenha capacidade de pagar um valor de um produto um serviço de uma tecnologia como aqui o Fernando de uma capacidade instalada para na verdade se fazer acontecer o nosso negócio aquilo que nós sabemos e é bastante claro em todos os estudos então nos de Martins nós somos absolutamente obcecados por isso é que o melhor e o maior a melhor e a maior fonte de angariação de novos clientes acontece sempre com a recomendação e a recomendação acontece com a satisfação com a experiência e com a capacidade de sermos nós e os nossos clientes o principal promotor ativo desses negócios portanto gente satisfeita gente que recomenda e gente que nos permite alargar a base de clientes é absolutamente crítico porque com mais clientes com mais mercado com mais negócio sejam nacionais ou internacionais as vossas empresas estarão sempre a crescer naquilo que é o seu negócio e portanto com empresas que crescem o seu volume de negócios a sua margem a sua capacidade de meios libertos e a sua capacidade de autonomia na verdade nós sentimos-nos mais confortáveis e que para mim é absolutamente crítico e o último C eu acho que é só escolhendo 3 há muitos já fui dizendo aqui muitos durante o caminho eu acho que é absolutamente crítico e que é um desafio que vos deixo a todos aliás deixo eu mesmo na Solancis há menos de 3 meses quando lá tivemos que é o C do conhecimento a economia portuguesa tem que se juntar com as universidades portuguesas nós estamos cada vez melhor servidos melhor servidos das universidades portuguesas e nesta semana fiz uma conferência na Universidade Nova em Lisboa não muito longe daqui e via e a determinada altura um dos professores o Dino virou-se e disse-me olha isto tem que ser em inglês e eu disse-me é tudo bem ok os slides são em português mas eu já faço a tradução e percebi que na sala havia 70% de estrangeiros e isto é mesmo muito importante ou seja é muito importante que a economia portuguesa se abra se abra o talento se abra o conhecimento se abra a inovação esta ligação das universidades com as empresas tem que deixar de ser um tabu e não pode ser só uma lógica de está aqui a nossa fonte da mão de obra futura e das pessoas do talento que aqui precisamos nas nossas empresas não está ali a fonte do conhecimento que nós temos de trazer para dentro das nossas casas para na verdade conseguirmos ampliar aquilo que é o valor potencial das nossas empresas porque eles estão sedentos se no passado havia muita política do senhor professor doutor e a tese trazia 85 páginas e duas páginas de conclusão e um abstract com meia página e ninguém compreendia o que é que eles tinham andado a estudar agora as coisas são muito mais práticas são muito mais simples são muito mais orientadas sobretudo nas escolas de engenharia nas escolas de gestão e nas escolas de economia deixem-me dar-vos este na minha opinião esta opinião clara que é abram as vossas empresas porque eles não são nem de partilhar nem são de levar são de trazer trazer conhecimento trazer pessoas trazer novas realidades trazer novas geografias e depois conhecem-se todos portanto aquilo faz-me lembrar aquele modelo que nós temos que é importante ter porque hoje muitos dos projetos que vão poder aceder de fundos europeus são projetos por exemplo de investigação e desenvolvimento em que são obrigados a trazer o mundo científico e o meio académico e o que é que os académicos têm que é muito bom têm uma rede e uma network global porque conhecem gente na Europa toda nos Estados Unidos e falam com outros que estão lá do lado de lá e que também conhecem empresários do lado de lá e ligam os pontos e como ligam os pontos abrem-nos para nós mercados que são mercados muito importantes e porquê que eu vos digo isto que é mesmo muito, muito importante é que nós em Portugal para eles no mercado europeu por exemplo que são 500 milhões de consumidores ter mais 10 milhões é irrelevante mas para nós que somos só 10 milhões ter acesso a outros 490 milhões com gente na Alemanha na Itália na Espanha na Suécia na Finlândia e em que muitas vezes a vossa porta de entrada é o professor é o académico é o investigador que fez um projeto que esteve lá no Erasmus que voltou é meio caminho andado meio caminho andado para vocês poderem entrar em novos mercados com gente que vos pode apresentar e dizer são nossos parceiros em Portugal confiem nesta gente é quase como um selo um selo de confiança um selo de qualidade um selo de garantia além de vos dar acesso a uma série enorme de projetos e não me levem a mal eles não sei se é por terem esta aura da academia tem o dobro dos fundos perdidos das empresas portanto é mesmo bom pois não sabem o que é que vão fazer com eles é mesmo bom que vocês consigam entrar nesse caminho porque na verdade com o SC vocês fazem a diferença portanto se me permitem com confiança e clientes com capacidade de fazer ampliar a vossa a vossa mercado e sobretudo com conhecimento eu acho que tem aquilo que é necessário que é a credibilidade o caráter e a ambição para fazerem crescer e é no ser do que crescer se me permites Camilo e é no ser do crescer que as coisas acontecem portanto nós temos que crescer e temos que crescer à séria para crescendo ganharmos a nossa autonomia eu gostava e adoro cada vez mais quando falo com os empresários eles me dizem que têm as coisas desenhadas programadas orientadas nós eu outro dia a explicar ao meu presidente porque é que muitas vezes nós no banco vos pedíamos o aval e ele perguntava mas porquê é que vocês pedem o aval ao empresário ficam a saber o meu presidente não gosta de aval por ele libertava os todos e eu disse-lhe nós pedimos o aval ao empresário para perceber a confiança o pescoço e na verdade o caráter que ele tem é só por isso a gente não vai executar aliás dizia ele é isso mas ele também tinha esse argumento ele tinha esse argumento e eu disse ele tinha esse argumento era isso ele tinha esse argumento o meu presidente não gosta de aval e por vontade dele libertava os todos e eu e o meu diretor de crédito gostamos e gostamos não é para os executar pelo contrário é por uma razão é que nessa assinatura nós colocamos aquilo que para nós é crítico que é o caráter a confiança e o compromisso dos empresários e deixem-me dizer-vos isto de uma forma muito aberta e muito clara eu enquanto empresário dou aval e já tive que dar a vários bancos que não ao meu felizmente porque não tenho crédito o grande desafio é este e eu acho que é isto que nós temos que que articular entre nós porque às vezes também é mesmo muito difícil partilharmos isto o nosso objetivo é ajudar as empresas a avançar empresário não tem horário não tem salário e não está preocupado com o património familiar porque normalmente isso é 2 ou 3 ou 4% ou 5% do património global que a empresa tem o sonho do empresário e eu sou filho e neto de empresários é perceber como é que é a próxima sucessão a próxima geração e a ampliação que deixa na responsabilidade dos netos dos bisnetos dos três netos o caminho das empresas não é viver e morrer o caminho das empresas é como aquele relógio da Patec Filipe que é ninguém o detém é passado geração em geração é passado geração em geração e é isso que nós queremos empresas de geração em geração no meu caso eu já vou na terceira geração com a responsabilidade clara de que esta é a minha capacidade de garantir que aos meus filhos portanto à quarta geração e aos meus netos a quinta geração nenhuma geração renega aquilo que é não é uma herança é um legado é que são coisas muito diferentes é que a herança é aquilo que pode ser objeto de imposto sucessório quando o dia o tivermos ou como tem os franceses um legado é qualquer coisa que não tem nem tributação nem taxação é o valor da família é o nome da empresa é o nome dos fundadores e por isso é que eu vou dizer aqui hoje que a última vez que eu tive com o Samuel e com a Maria José eu fartei-lhes encher a cabeça ali na padaria e na pastaria da Maria José e disse-lhes o vosso trabalho não é garantir uma família de imigrantes é garantir que todos os que estão lá fora voltam e que têm a oportunidade de permitir que a vossa região a vossa cidade o vosso país tem cá os nossos melhores nenhum dos nossos melhores deve estar noutro sítio que não aqui portanto é aqui que nós queremos os nossos melhores portanto o trabalho deles o meu trabalho o trabalho das próximas gerações é garantir que os nossos filhos têm futuro em Portugal é esse o meu trabalho e é por isso que eu martelo a cabeça há tanta gente desde o primeiro-ministro ao presidente da república ao presidente do meu banco martele-lhes a cabeça de manhã à tarde e à noite porque eu quero um país para nós e quero um país que seja um país feliz com gente cá portanto é a nossa responsabilidade garantir este legado para todas as gerações comigo e com o BCP garanto-vos que contam sobretudo no momento das dificuldades Obrigado Gonçalo Não é preciso nada disso este é o concílio Eu ia passar aqui ao resto do painel só que estávamos muito para o longe do tempo e eu gostava de dizer que há bocadinho o Nuno Catita dizia-me assim o Nuno Catita já me foi acho que foi o Nuno tínhamos que fazer aqui uma coisa um dia destes trazendo o ministro da economia fica feito eu aceito o desafio eu vou falar com o Pedro Reis e vamos voltar a organizar uma coisa destas com uma componente um bocado diferente trazendo aqui o ministro até para perceber algumas coisas que o Gonçalo estava a dizer eu quero agradecer aqui ao painel não tivemos tempo para explorar tudo mas gostava que dessem uma sábado de palmas ao Gonçalo porque ele fez anos ontem e agora em vez de estar numa festa em Lisboa está aqui Muito obrigado pela vossa prestação podem ir para os vossos lugares antes de irmos embora antes de irmos embora deixem-me só passar aqui duas ou três notas a primeira como já perceberam a educação é mesmo importante eu não tinha combinado nada a isto com estes senhores e num primeiro painel logo tivemos a oportunidade de ver isso da relação entre o Estronata Benedita e as empresas que é uma coisa fundamental portanto a educação é crítica segundo ponto no meio disto tudo é não vale a pena nós medirmos o sucesso por palavras o sucesso se mede apenas de uma forma nós acrescentamos valor àquilo que fazemos na vida ou não nós acrescentamos valor na nossa vida pessoal nós acrescentamos valor na nossa vida profissional nós acrescentamos valor nas empresas isso é a única coisa que conta e isso é algo que nós temos que ter permanentemente no nosso objetivo quando estamos a gerir porque é isso que faz a diferença terceiro ponto como se percebeu aqui o mundo porque está de portas abertas é o mundo de colaboração este exemplo que o Gonçalo deu sobre quando nós estamos a trabalhar com académicos às vezes são os tipos lunáticos mas têm uma vantagem eles conhecem outros mercados analistas noutros países por sua vez estão relacionados com empresários e era muito importante percebermos isto o conhecimento só faz sentido quando ele tem aplicação prática porque ficar só na teoria quer dizer qual é a utilidade que tem e portanto esta nossa ligação ao meio académico é uma ligação fundamental o último ponto que eu queria referir aqui é lembrar isto eu sei que é muito chato um sábado à tarde nós estarmos a abdicar de outras coisas inclusive da família para podermos estar aqui a discutir estas coisas mas é assim eu só conheço uma forma de crescer é trocando experiências na nossa profissão na nossa atividade empresarial esta é a única forma de crescer porque nós podemos ser um gênio e ter umas ideias belíssimas mas a troca de informações do subsetor como há bocado se dizia aqui vai-se partilhando consegue-se perceber quais são os problemas e são esses problemas esse consenso sobre os problemas que depois nos leva a tomar decisões ou influenciar decisões do ponto de vista político isto é que é fundamental porque é uma coisa que a gente não se pode esquecer lembram-se da conversa inicial qual é a estabilidade que nós temos num país onde se fazem 1350 alterações ao IRC em 30 anos qual é a estabilidade que a gente pode ter quando pega no código do IRC ou do IRS e olha para ele ver o preâmbulo do código dos códigos em 1988 e olha-se para ele agora e diz isto não tem nada a ver com o que era mas não é no lado positivo aquelas 20 linhas que eu falava no início agora são 101 porquê que estão ali 101 linhas? é para a pessoa para justificar o emprego de alguém seguramente e que não é nas empresas eu nunca mais me esqueço deste exemplo houve uma empresa de consultoria uma vez que acompanhou uma empresa portuguesa que queria colocar a sua sede na Holanda e quando chegaram à Holanda estava lá um funcionário do fisco com quem um empresário se foi reunir e o tipo do fisco diz assim o meu nome é sou onde sou e eu estou aqui para o ajudar a pagar menos impostos ouviram bem isto? eu estou aqui para o ajudar a pagar menos impostos é exatamente o contrário do que se passa aqui mas agora vem a pergunta nós podemos fazer alguma coisa sobre isso atuando diariamente? não a única coisa que podemos fazer é primeiro pressionar a classe política segundo votar de forma diferente terceiro capacitar quem está à nossa volta porque sem o cidadão comum perceber estas coisas se o Zé da Rua não perceber que um país não pode mudar 1350 vezes o IRC em 30 anos se esse Zé da Rua não perceber ele nunca vai mudar o voto e quando ele não percebe nada o político está à vontade faz o que lhe apetece portanto a nossa missão principal é a nossa capacidade cívica de intervenção na sociedade porque isso faz toda a diferença bom eu também não queria deixar me queria-me embora sem dizer que o mundo são coisas engraçadas já há bocado eu dizia aqui que o meu pai é daqui da Riba Fria e acabei de descobrir que quase partia as pernas ao pai da Filipe a jogar futebol na Riba Fria porque a minha tia Gracinha da que morava ali o largo à frente da casa na rua da igreja era um sítio onde eu o pai costumava ir passar férias há bocado o Luís Couto chegou-se ao pé no meio intervalo disse-me pá tinhas umas botas lixadas e estávamos a jogar futebol e claro me partiste as pernas uma vez bom as minhas desculpas ao Luís quase 40 anos depois deste episódio mas lembrar que isto é a minha responsabilidade por como me dito eu gosto muito de vir aqui primeiro pelo dinamismo que a sociedade empresarial tem segundo que tenho aqui muita gente que é a mesma família terceiro porque isto para mim é como dizia o Gonçalo é como um pateco filico isto vai de geração em geração portanto aquilo que o meu pai me falava quando eu era miúdo eu conheço a Icel não é de agora eu conheço a Icel dos anos 70 quando eu vivia em Moçambique o meu pai falava de Icel o meu tio Jacó infelizmente já na casa não está eu só tenho uma tia que é tigra que tem 93 anos está aqui no mar paroquial aqui da Medita o meu tio Jacó casado com a minha tia Gracinda trabalhava no Icel portanto estou a ver isto para mim é um prazer é mesmo sentido é de coração de fundo de coração porque isto é uma espécie de legado que o meu pai me deixou mas nada disto teria sucesso se vocês não tivessem estado aqui muito obrigado a vocês muito obrigado à sua empresarial e em breve voltaremos aqui provavelmente com o Ministro da Economia até à próxima bebreto lá em baixo e ir lá comer não é o Nuno é lá em baixo outra vez até já ouvido bem e até a próxima soatamente a próxima e só é E aí E aí